Salve salve rapaziada, sofri outro acidente, é isso mesmo, mano, olha aqui como ficou É rapaziada, o bagulho é perigoso hein mano, olha a situação da minha embreagem O bagulho é perigoso rapaziada, mano Eu vou explicar nesse vídeo o que aconteceu rapaziada, mas antes deixa eu pedir uma coisinha pra vocês Comenta aí ó, compartilha, se inscreve, ativa a notificação mano Vamos fazer parte desse canal aí, fechou? Vamos trabalhar esse canal pra, do jeito que eu gosto e vocês gostem também Vocês entendam aí o conteúdo e que possa ajudar muitos de vocês aí, tirar dúvidas e proteger muitos de vocês Igual não aconteceu comigo agora, mas eu vou só mostrar uma coisa Ó, começa aqui, aí vai vindo ó, vai vindo ó, olha o riscão aqui no chão ó, ó, tá vendo aqui a meia lua ó, ó, olha bem hein Daqui eu acho que já não dá pra ver Olha lá o risco aqui também, vou tentar mostrar assim mano, mas não dá pra ver direito Olha só, vou mostrar onde que começa aqui ó, aqui ó, começa aqui ó, bem aqui Aí vai ó, tá vendo a marquinha lá no chão ó, olha aí, vai, 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 e é como eu disse, começa aqui ó Aí vai ó, aqui a marquinha no chão ó, tipo uma meia lua, dá pra ver aí ó Ó, bem aqui embaixo do carro mano Olha só o tanto que eu andei com a mobilete ó, distância de um poste pro outro Então é isso rapaziada ó, de um poste pro outro, lá onde tá a mobilete ó Olha o rastro aqui onde que começa, olha lá Ele vem aqui ó, ele dá uma abertura e vai ó Olha esse rastro aqui ó, ele vai e ali na frente eu vou mostrar onde ele termina Olha só hein E eu passei aqui mano, tudo isso com a roda travada mano, olha aqui ó Aí ele vem aqui ó, passa por aqui, passa por aqui ó E para mano, olha isso rapaziada Dá pra ver aí o risco ó É bem fininho mano, mas mano, o bagulho faz assim ó Cara, arrastou demais essa mobilete mano Olha como a roda tá torta pro lado ó A mobilete tá assim e a roda tá pra lá, olha só, olha isso mano Eu liguei pro russo aqui e falei, cara, traz pra mim mano Uma embreagem dopper, uma chave 14, um sacador E uma chave 19, pra eu ajeitar a posição da roda mano Mas eu acho que entortou até minha gancheira, olha só A gancheira tá fazendo uma curva pra fora mano Caramba rapaziada, agora eu sei o que o Mário Sete Galo passou mano Na moral, eu sei o que ele passou Na hora, tipo assim, é uma mistura de medo com reflexo Você sabe que pode cair, mas você não pensa em cair Você pensa em não cair Na verdade cair nem passou pela minha cabeça Eu só tentei sair da pista E porque tá, isso aqui ó Imagina essa fila rapaziada Olha essa fila Isso aqui, na hora que eu passei Pra ir pra Caieiras, não tava Na hora que eu voltei, também não tava Agora tá, olha só, livramento mano Fui buscar ali ó, uma vela Um pinhão e uma corrente rapaziada E aí, nossa Jeff, mas estourou assim mano Do nada, simplesmente Não rapaziada, tá vendo essa marquinha aqui ó Essa marquinha aqui no velocímetro Eu já contabilizei com a marquinha do 100 por hora Ou seja, quando chega aqui Deu 100 por hora Eu consegui chegar até o KM aqui Ou seja, 90 por hora E manter essa velocidade O que que aconteceu? A mola simplesmente não aguentou Não aguentou Então devido a esse fato rapaziada A minha embreagem, ela é trabalhada Ela é feita pra mola subir até o final Tanto é que meu pratinho tá inteiro Cromado, tá vendo ó Ele não tem marca de correia aqui assim ó A correia sobe inteira Só que é o seguinte mano Olha a paulada que eu tomei Olha a minha polia de competição Toda arriscada, olha isso ó Toda arriscada rapaziada Toda arriscada ó Olha as pancadas que levou Olha isso Olha só mano Infelizmente mano Essa polia aqui Vai sofrer muito Pra poder Voltar a rodar certo, tá ligado? A minha correia novinha Tá presa lá dentro mano Olha aí ó Não tinha nem perdido o número ainda Nem nada Tem que atirar aqui Mas isso é louco mano Olha lá o que aconteceu ó A correia entrou entre o pinhão E a corrente A corrente subiu mano Olha isso A corrente simplesmente subiu em cima Da correia mano E a correia tá Putz, toda enrolada aqui Então é isso rapaziada Mais uma vez eu agradeço Deixa o like aí ó Comenta, compartilha Tomem cuidado com esses bagulhos de mola Eu não me machuquei Eu fiz só um arranhadinho de nada na perna Não tô nem sentindo Mas tomem cuidado rapaziada E é possível sim Dar 100 por hora com o Thunder Não cai nas ideias dos outros não Não é um escapamento bom Mas dá pra andar Fechou rapaziada Então deixa o like aí ó Comenta, compartilha, se inscreve E pelo amor de Deus mano Muito juízo rapaziada Vou tentar mostrar mais uma vez aqui A mancha no chão Aqui ó Começa aqui Olha lá Passando embaixo dos carros Tá vendo? Passando ali embaixo ó Fora que encheu de carro Então resumindo Começa aqui ó E olha lá o riscão ó No chão Tá vendo? O bagulho é louco rapaziada Valeu Falou rapaziada Comenta aí Se inscreve E tamo junto Toma cuidado hein Febre do rato É nóis rapaziada Vamos juntos Tchau